Hoje é um bom dia para fazer faxina. Só precisamos comprar alguns produtos. Você vai comigo no supermercado, filha? Hoje é um bom dia para fazer faxina. Só precisamos comprar alguns produtos. Você vai comigo no supermercado, filha? Hoje é um dia bom para fazer faxina. Só precisamos comprar alguns produtos. Você vai comigo no supermercado, filha? Vamos sim, mãe. Mas você não acha bom fazer uma lista antes? Vamos sim, mãe. Mas você não acha bom fazer uma lista antes? Vamos sim, mãe. Mas você não acha bom fazer uma lista antes? Boa ideia. Pega aquele caderno que está na primeira gaveta e a caneta está perto do telefone. Boa ideia. Pega aquele caderno que está na primeira gaveta e a caneta está perto do telefone. Boa ideia. Pega aquele caderno que está na primeira gaveta e a caneta está perto do telefone. Gaveta. 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 Precisamos comprar uma buchinha, dois detergentes, um desinfetante, sabão em pó, amaciante e lustramóveis. Precisamos comprar uma buchinha, dois detergentes, um desinfetante, sabão em pó, amaciante e lustramóveis. Acho que precisamos comprar um rodo e uma vassoura também. Acho que precisamos comprar um rodo e uma vassoura também. Acho que precisamos comprar um rodo e uma vassoura também. Rodo. 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 Vassoura. 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 Escova. Escova de dentes. Escova de dentes. Escova de dentes. Bem lembrado. Bem lembrado. Bem lembrado. Acho que seria bom também já comprarmos alguns produtos de higiene que estão faltando em casa. Acho que seria bom também já comprarmos alguns produtos de higiene que estão faltando em casa. Comprarmos. 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 Sim. Anote aí. Sim. Anote aí. Sim. Anote aí. Um pacote de papel higiênico, shampoo, condicionador, quatro pastas de dente e oito sabonetes. Um pacote de papel higiênico, shampoo, condicionador, quatro pastas de dente e oito sabonetes. Um pacote de papel higiênico, sabonete, 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 sabonete. Mãe, posso pegar cereal? Mãe, posso pegar cereal? Mãe, posso pegar cereal? Sim, filha. Pega também o cereal que o seu irmão gosta. Sim, filha. Pega também o cereal que o seu irmão gosta. Vou pegar verduras e frutas para seu pai. Você quer que pegue alguma fruta para você, filha? Vou pegar verduras e frutas para seu pai. Você quer que pegue alguma fruta para você, filha? Vou pegar verduras e frutas para seu pai. Você quer que pegue alguma fruta para você, filha? Quero acerola e abacaxi. E se tiver açaí congelado, também quero. E se tiver açaí congelado, também quero. E se tiver açaí congelado, também quero. Que bom que encontramos tudo. Você guarda os produtos de higiene e depois vamos começar a faxina, filha. Que bom que encontramos tudo. Você guarda os produtos de higiene e depois vamos começar a faxina, filha. Que bom que encontramos tudo. Você guarda os produtos de higiene e depois vamos começar a faxina, filha. Tá bom, mãe. Tá bom, mãe. Tá bom, mãe. Filha, vamos começar a faxina pela cozinha. Vamos limpar a geladeira, embaixo do fogão e os armários por dentro. Depois vamos barrer a casa toda. Filha, vamos começar a faxina pela cozinha. Vamos limpar a geladeira, embaixo do fogão e os armários por dentro. Depois vamos barrer a casa toda. Filha, vamos começar a faxina pela cozinha. Filha, vamos começar a faxina pela cozinha. E eu já vou limpando o banheiro. Mãe, o que você acha de você ficar limpando a cozinha e eu já vou limpando o banheiro? Mãe, o que você acha de você ficar limpando a cozinha e eu já vou limpando o banheiro? Banheiro, banheiro, banheiro. Ótima ideia, filha. Não esqueça de lavar o box. Ótima ideia, filha. Não esqueça de lavar o box. Ótima ideia, filha. Não esqueça de lavar o box. Pode deixar, vou limpar tudo. Pode deixar, vou limpar tudo. Pode deixar, vou limpar tudo. No Brasil existem algumas festas típicas durante o ano. A maior festa é o carnaval e também a maior festa popular do mundo. No Brasil existem algumas festas típicas durante o ano. A maior festa é o carnaval e também a maior festa popular do mundo. No Brasil existem algumas festas típicas durante o ano. A maior festa é o carnaval e também é a maior festa popular do mundo. Você já pulou o carnaval? Você já pulou o carnaval? Você já pulou o carnaval? O que quer dizer pular carnaval? O que quer dizer pular carnaval? O que quer dizer pular carnaval? Pular carnaval significa dançar, festejar, curtir o carnaval. Pular carnaval significa dançar, festejar, curtir o carnaval. Pular carnaval significa dançar, festejar, curtir o carnaval. Uma vez eu fui para Salvador, na Bahia, e havia alguns caminhões com artistas em cima. Como se chamam? Uma vez eu fui para Salvador, na Bahia, e haviam alguns caminhões com artistas em cima. Como se chamam? Ah, sim, são os trios elétricos. E você lembra qual artista cantou? Ah, sim, são os trios elétricos. E você lembra qual artista cantou? Ah, sim, são os trios elétricos. E você lembra qual artista cantou? Sim, esteve o chiclete com banana. Sim, esteve o chiclete com banana. E quais outras festas brasileiras existem? E quais outras festas brasileiras existem? Tem as festas juninas. São festas que celebram o fim da colheita, agradecendo três santos, Santo Antônio, São Pedro e São João. Tem as festas juninas. São festas que celebram o fim da colheita, agradecendo três santos, Santo Antônio, São Pedro e São João. Tem as festas juninas. São festas que celebram o fim da colheita, agradecendo três santos, Santo Antônio, São Pedro e São João. Como é uma festa típica junina? Como é uma festa típica junina? Como é uma festa típica junina? Bom, as pessoas se vestem de roupas caipiras. Comem pamonha, bolo de milho, curau, canjica, tem também pastel, cachorro quente e churrasquinho. Bom, as pessoas se vestem de roupas caipiras. Comem pamonha, bolo de milho, curau, canjica, tem também pastel, cachorro quente e churrasquinho. Bom, as pessoas se vestem de roupas caipiras. Comem pamonha, bolo de milho, curau, canjica, tem também pastel, cachorro quente e churrasquinho. Então, muitos dos alimentos são de milho, né? Então, muitos dos alimentos são de milho, né? Então, muitos dos alimentos são de milho, né? E que tipo de bebidas tomam? São quentes ou frias? E que tipo de bebidas tomam? São quentes ou frias? São bebidas quentes, por exemplo, o quentão é feito de cachaça, gengibre e outros ingredientes. Também costuma-se tomar o vinho quente. Ele é feito com vinho e algumas frutas e também chocolate quente. São bebidas quentes, por exemplo, o quentão é feito de cachaça, gengibre e outros ingredientes. Também costuma-se tomar o vinho quente. Ele é feito com vinho e algumas frutas e também chocolate quente. São bebidas quentes, por exemplo, o quentão é feito de cachaça, gengibre e outros ingredientes. Também costuma-se tomar o vinho quente. Ele é feito com vinho e algumas frutas e também chocolate quente. Mas o Brasil é um país quente. Por que ficam tomando bebidas tão quentes? Mas o Brasil é um país quente. Por que ficam tomando bebidas tão quentes? Mas o Brasil é um país quente. Por que ficam tomando bebidas tão quentes? Sim, só que nessa época de festas acontece no mês de junho e julho e no Brasil é o inverno. Então alguns dias chega a ser muito frio, sim. Sim, só que nessa época de festas acontece no mês de junho e julho e no Brasil é o inverno. Então alguns dias chega a ser muito frio, sim. Sim, só que nessa época de festas acontece no mês de junho e julho e no Brasil é o inverno. Então alguns dias chega a ser muito frio, sim. O verão começa em dezembro e termina em fevereiro. São três meses. O verão começa em dezembro e termina em fevereiro. São três meses. O verão começa em dezembro e termina em fevereiro. São três meses. No Brasil tem praias bonitas? Sim, o Brasil é um país muito grande. Há muitas praias bonitas. Qual praia me recomenda ir? Qual praia me recomenda ir? Qual praia me recomenda ir? Olha, tem várias. Muitas delas estão no Nordeste, na Bahia, Recife e Pernambuco. Olha, tem várias. Muitas delas estão no Nordeste, na Bahia, Recife e Pernambuco. Quando é melhor viajar ao Brasil? Quando é melhor viajar ao Brasil? Quando é melhor viajar ao Brasil? Olha, se quiser ir no verão, tem que ser entre dezembro e fevereiro. Depois é outono. Olha, se quiser ir no verão, tem que ser entre dezembro e fevereiro. Depois é outono. Olha, se quiser ir no verão, tem que ser entre dezembro e fevereiro. Depois é outono. O Brasil é maior do que a Argentina. O Brasil é maior do que a Argentina. O Brasil é maior do que a Argentina. Colheita. 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 Aline, quais são as cores que tem uma floresta? Aline, quais são as cores que tem uma floresta? Que pergunta difícil, são infinitas, mas as cores que predominam, a cor verde das folhas, das árvores e plantas, a cor marrom das árvores, o amarelo de algumas flores, etc. Que pergunta difícil, são infinitas, mas as cores que predominam, a cor verde das folhas, das árvores e plantas, a cor marrom das árvores, o amarelo de algumas flores, etc. Que pergunta difícil, são infinitas, mas as cores que predominam, a cor verde das folhas, das árvores, a cor marrom das árvores, o amarelo de algumas flores, etc. Sim, no Brasil temos uma área muito grande de florestas, a principal delas é a floresta amazônica. Sim, no Brasil temos uma área muito grande de florestas, a principal delas é a floresta amazônica. Sim, no Brasil temos uma área muito grande de florestas, a principal delas é a floresta amazônica. Quantas árvores tem na floresta amazônica? Quantas árvores tem na floresta amazônica? Quantas árvores tem na floresta amazônica? Nem imagino, mas só para você ter uma noção, ela é considerada o pulmão do mundo. Nem imagino, mas só para você ter uma noção, ela é considerada o pulmão do mundo. E podem ser feitos passeios para lá? Sim, existem excursões guiadas. Tem alguns hotéis que ficam no meio da floresta e você pode também passear pelo rio Amazonas. Ver as águas do rio Negro e Solimões. Sim, existem excursões guiadas. Tem alguns hotéis que ficam no meio da floresta e você pode também passear pelo rio Amazonas. Ver as águas do rio Negro e Solimões. Qual rio é esse? Os rios Negro e Solimões são dois rios que se encontram e não se misturam. A água do rio Negro é escura e a água do rio Solimões é mais clara. Os rios Negro e Solimões são dois rios que se encontram e não se misturam. A água do rio Negro é escura e a água do rio Solimões é mais clara. E você pode tentar misturar as águas que elas não vão ficar juntas. Elas sempre vão se separar. E você pode tentar misturar as águas que elas não vão ficar juntas. Elas sempre vão se separar. E você pode tentar misturar as águas que elas não vão ficar juntas. Elas sempre vão se separar. Mas se eu pegar um pouquinho dessas águas diferentes e colocar num copo, elas vão se separar também? Mas se eu pegar um pouquinho dessas águas diferentes e colocar num copo, elas vão se separar também? Sim, vão se separar sim. Sim, vão se separar sim. Sim, vão se separar sim. E por que acontece esse fenômeno da natureza? O Rio Negro tem a cor escura por causa da grande quantidade de ácidos orgânicos provenientes da decomposição da vegetação. O Rio Negro tem a cor escura por causa da grande quantidade de ácidos orgânicos provenientes da decomposição da vegetação. O Rio Solimões tem uma cor barrenta, bem parecida com a cor de café com leite. Tudo isso por causa do grande número de sedimentos que a água carrega ao fluir por baixo da cordilheira dos Andes. O Rio Solimões tem uma cor barrenta, bem parecida com a cor de café com leite. Tudo isso por causa do grande número de sedimentos que a água carrega ao fluir por baixo da cordilheira dos Andes. O Rio Solimões tem uma cor barrenta, bem parecida com a cor de café com leite. Tudo isso por causa do grande número de sedimentos que a água carrega ao fluir por baixo da cordilheira dos Andes. Que interessante, e no Rio Amazonas existem passeios para pescar ou é proibido? Que interessante, e no Rio Amazonas existem passeios para pescar ou é proibido? Sim, existem lugares onde é possível pescar. Sim, existem lugares onde é possível pescar. Sim, existem lugares onde é possível pescar. Que tipo de peixes há? Que tipo de peixes há? Que tipo de peixes há? Há vários tipos de peixes, pequenos e grandes. Os turistas gostam muito de pescar um peixe chamado tucunaré. Há vários tipos de peixes, pequenos e grandes. Os turistas gostam muito de pescar um peixe chamado tucunaré. Há vários tipos de peixes, pequenos e grandes. Os turistas gostam muito de pescar um peixe chamado tucunaré. É possível cozinhar o peixe tucunaré? É possível cozinhar o peixe tucunaré? Sim, é um peixe muito saboroso. Pode ser feito frito, assado, etc. Sim, é um peixe muito saboroso. Pode ser feito frito, assado, etc. Sim, é um peixe muito saboroso. Sim, é um peixe muito saboroso. Pode ser feito frito, assado, etc. Eu não gosto muito de comida frita, mas acho que experimentaria sim. Eu não gosto muito de comida frita, mas acho que experimentaria sim. Então, agora que sei mais informações sobre o Brasil e a Amazônia, quero organizar uma viagem para ir lá. Então, agora que sei mais informações sobre o Brasil e a Amazônia, quero organizar uma viagem para ir lá. Fritar Hoje mesmo quero cozinhar um peixe, me deu vontade. Hoje mesmo quero cozinhar um peixe, me deu vontade. Fritar Fritar Vontade 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 Misturar 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 Tentar 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 Gostaria de tentar misturar Gostaria de tentar misturar Gostaria de tentar misturar Gostaria de tentar misturar misturar. Jacqueline, nos vamos mudar de casa na sexta-feira que vem, então preciso que você ajude o seu irmãozinho Oscar a encaixotar as coisas. Jacqueline, nos vamos mudar de casa na sexta-feira que vem, então preciso que você ajude o seu irmãozinho Oscar a encaixotar as coisas. Jacqueline, nós vamos mudar de casa na sexta-feira que vem, então preciso que você ajude o seu irmãozinho Oscar a encaixotar as coisas. Mas o que eu guardo, mãe? Mas o que eu guardo, mãe? Tudo o que estiver nas gavetas, os brinquedos, as roupas que estão no guarda-roupa e olhe bem na gaveta do criado mudo para não esquecermos de nada. Tudo o que estiver nas gavetas, os brinquedos, as roupas que estão no guarda-roupa e olhe bem na gaveta do criado mudo para não esquecermos de nada. Tudo o que estiver nas gavetas, os brinquedos, as roupas que estão no guarda-roupa e olhe bem na gaveta do criado mudo Para não esquecermos de nada Ok mãe, você tem caixas de papelão? Ok mãe, você tem caixas de papelão? Ok mãe, você tem caixas de papelão? Sim, tem algumas na cozinha e seu pai vai trazer mais Sim, tem algumas na cozinha e seu pai vai trazer mais Sim, tem algumas na cozinha e seu pai vai trazer mais Agora vou sair comprar fita adesiva e caneta para escrever o que tem dentro Temos que identificar as coisas para facilitar na hora de guardar Depois venha me ajudar aqui na cozinha Agora vou sair comprar fita adesiva e caneta para escrever o que tem dentro Temos que identificar as coisas para facilitar na hora de guardar Depois venha me ajudar aqui na cozinha Agora vou sair comprar fita adesiva e caneta para escrever o que tem dentro Temos que identificar as coisas para facilitar na hora de guardar Depois venha me ajudar aqui na cozinha Tudo bem mãe, já estou indo Tudo bem mãe, já estou indo Tudo bem mãe, já estou indo Pronto mãe, já estou indo Pronto mãe, já terminei de guardar as coisas do meu quarto e do meu irmão Pronto mãe, já estirei de guardar as coisas do meu quarto e do meu irmão Tá filha, você quer me ajudar a guardar as coisas da cozinha? Tá filha, você quer me ajudar a guardar as coisas da cozinha? Tá filha, você quer me ajudar a guardar as coisas da cozinha? Sim, o que eu faço primeiro? Sim, o que eu faço primeiro? Pode pegar os pratos que estão no armário para embrulhá-los no jornal. Pode pegar os pratos que estão no armário para embrulhá-los no jornal. Ok, mãe, já acabei. O que mais faço? Pode fazer a mesma coisa com os copos e as panelas. Pode fazer a mesma coisa com os copos e as panelas. Mas as panelas não quebram. Preciso embrulhar também? Mas as panelas não quebram. Preciso embrulhar também? Mas as panelas não quebram. Preciso embrulhar também? Não, as panelas pode pôr direto na caixa. Terminando a cozinha, vamos guardar as coisas do seu pai. Terminando a cozinha, vamos guardar as coisas do seu pai. Terminando a cozinha, vamos guardar as coisas do seu pai. Guardo os livros? Guardo os livros? Guardo os livros? Ah, esquecemos de guardar as coisas do armário do banheiro. Ah, esquecemos de guardar as coisas do armário do banheiro. Ah, esquecemos de guardar as coisas do armário do banheiro. É verdade, vamos pegar uma caixa. É verdade, vamos pegar uma caixa. É verdade, vamos pegar uma caixa. Panela 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 Copo Copo Prato 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 Talheres 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 Garfo 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 Colher 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 Faca 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 Pano 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 Jarra, jarra, jarra. Assadeira, assadeira, assadeira. Embalagem, embalagem, embalagem. Seu pai trabalha? Seu pai trabalha? Seu pai trabalha? Sim, ele é advogado. Sim, ele é advogado. Sim, ele é advogado. Ah, trabalha onde? Ah, trabalha onde? Ah, trabalha onde? Tem um escritório de advocacia? Tem um escritório de advocacia? Tem um escritório de advocacia. E a sua mãe trabalha? E a sua mãe trabalha? E a sua mãe trabalha? Não, ela é dona de casa. E os seus pais trabalham onde? Não, ela é dona de casa. E os seus pais trabalham onde? Meu pai é taxista e agora aposentou. A minha mãe foi mandada embora ano passado e agora faz bolos. A minha mãe foi mandada embora ano passado e agora faz bolos. Ah, a sua mãe não trabalhava na loja móveis e companhia do seu Rubens? Ah, a sua mãe não trabalhava na loja móveis e companhia do seu Rubens? Sim, ela trabalhou lá doze anos. Sim, ela trabalhou lá doze anos. Sim, ela trabalhou lá doze anos. Ah, que legal. Quando eu tiver dezoito anos, quero trabalhar com vendas também. E você? Ah, que legal. Quando eu tiver dezoito anos, quero trabalhar com vendas também. E você? Ah, que legal. Quando eu tiver dezoito anos, quero trabalhar com vendas também. E você? Hum, não pensei nisso ainda. Mas se der certo, quero trabalhar como piloto de avião. Hum, não pensei nisso ainda. Mas se der certo, quero trabalhar como piloto de avião. Seus irmãos mais velhos já trabalham? Sim, o mais velho abriu uma loja. Ele é comerciante de tecidos. E o segundo é estagiário, numa empresa de informática. Sim, o mais velho abriu uma loja. Ele é comerciante de tecidos. E o segundo é estagiário, numa empresa de informática. Sim, o mais velho abriu uma loja. Sim, o mais velho abriu uma loja. Ele é comerciante de tecidos e o segundo é estagiário, numa empresa de informática. Seus tios trabalham onde? Seus tios trabalham onde? Seus tios trabalham onde? Minha tia Mara já aposentou. Ela era professora do ensino primário e o meu tio é pintor. Minha tia Mara já aposentou. Ela era professora do ensino primário e o meu tio é pintor. E as suas irmãs fazem o que? E as suas irmãs fazem o que? E as suas irmãs fazem o que? A minha irmã mais velha, a Rosa, é enfermeira. Ela trabalha no Hospital São Francisco, mas ela também está estudando para o vestibular de medicina. A minha irmã mais velha, a Rosa, é enfermeira. Ela trabalha no Hospital São Francisco, mas ela também está estudando para o vestibular de medicina. A outra irmã, Júlia, está fazendo intercâmbio na França. Ela está estudando culinária. A outra irmã, Júlia, está fazendo intercâmbio na França. Ela está estudando culinária. Puxa, que legal! Então, ela vai ser chefe? Sim, ela já trabalhou aqui no restaurante, mas sempre gosta de aprender mais. Sim, ela já trabalhou aqui no restaurante, mas sempre gosta de aprender mais. Sim, mas a minha avó brigava muito com ela, porque ela sempre deixava suja a cozinha. Qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Eu sou bombeiro. Eu sou bombeiro. Eu sou bombeiro. Policial. 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 Enfermeira. 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 Cientista. 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 Advogado. 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 Professor. 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 Diretor. 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 Engenheiro. 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 Arquiteto. 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 Encanador. 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 Vendedor, eletricista, 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 vendedor, 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 empresário, empresário, empresário. Dono de restaurante, pedreiro, secretária, secretária, aeromoça, aeromoça. Piloto, 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 juiz, juiz, juiz. Padeiro, padeiro, padeiro. Cozinheiro, cozinheiro, cozinheiro. Cabeleireira, cabeleireira, cabeleireira. Ator, ator, ator. Atriz, atriz, atriz. Açougueiro, açougueiro. Açougueiro. Mecânico, mecânico, mecânico. Freguês, freguês, freguês. Empregado, empregado, empregado. Funcionário, funcionário, funcionário. Chefe, 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 chefe. Estagiário, estagiário, estagiário.